É a minha Pocahontas? Avó Willow, preciso de falar contigo Bom dia, filha Estava à espera que me visitasses hoje Oh, olha, o colar da tua mãe É por isso que eu preciso do teu conselho O meu pai quer que eu case com o Kokuma O Kokuma? Mas ele é tão sério Eu sei, meu pai acha que ele é o caminho sério para mim Mas ultimamente tenho tido um sonho tão estranho Oh, um sonho Então conta-me tudo Bom, filha, dizias que... Bem, eu estou a correr no bosque E então mesmo à minha frente vejo uma seta Quando olho para ela, começa a girar Uma seta giratória é curioso Sim, começa a girar mais depressa, mais depressa, mais depressa Até que de repente, para Hum, bem Parece-me que essa seta giratória está a apontar o teu caminho Mas, avó Willow, qual é o meu caminho? Como é que eu o hei de encontrar? A tua mãe fez-me também a mesma pergunta Ah, sim? O que é que lhe disseste? Eu disse-lhe para escutar Os espíritos estão à tua volta, filho Eles vivem na terra Na água, na água, no céu Se o escutares E ar, te amo Eu ouço o vento Sim? E o que é que ele te diz? Eu não percebo Coê, coê, na tora E vais entender Ovo, coração E vais entender Qual onda na areia Solta o teu coração Diz que se aproximam Nuvens estranhas? Ovo, coração E vais entender O que é que fez? Eu vejo Nuvens estranhas